Oi, eu sou a Amy White e você está em mais um Prosa Guiada. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui pra prosear comigo, Mari Ávila. Obrigada por ter topado estar aqui. Ai, não tinha como recusar, né? Você sempre ficou bem sozinha, assim? Ou você já passou por aquelas fases que precisava estar com alguém? Eu sou uma pessoa muito carente de... Eu sabia que tem alguém perto de mim. Eu não gosto de ficar no grude, assim. Mas eu sabia que, sei lá... Pode contar com alguém. É, tem alguém em casa e tal. Tanto é que antes da namorar eu sempre, tipo... Às vezes tinha uns peguetinhos, uns rolinhos em casa. Ou então, às vezes, tipo... Quando acabava a transa eu falava... Tipo, é. Mas eu nunca fui muito gostar de ficar muito sozinha, não. Muito tempo. Às vezes eu gosto de ter meu tempo, assim, sozinha. Mas eu não gosto de passar, sei lá, o mês todo, assim, sozinha. Eu fico meio na depressa, assim. Ah, é? Mas é porque eu não sou muito de sair pra barzinha, essas coisas, assim. Então, a minha bateria social acaba sendo isso, né? Tipo, manter um pouco mais próximo das pessoas, assim. E o que você achou de ter ido lá no Pagode da Ofensa? Gostei bastante. Eles são engraçados, né? E eles deixam a gente muito à vontade, assim, pra falar a respeito de tudo, assim. E quando eles... Tipo, o papo vai rolando muito fácil. Eles, tipo... Tem uma abordagem muito diferente. De brincar, sem fazer a gente se sentir, tipo... Sem ser do jeito pejorativo, né? É, entendeu? Eu achei ir lá muito legal. Muito legal. E já teve podcast que a gente foi. Que, tipo, começaram a criticar a gente pela forma de viver, pela forma de ver o mundo. Eu acho que, no meu ponto de vista, se você vai fazer um podcast, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar as suas opiniões e... Ah, os hosts do podcast estavam julgando vocês. Começaram a criticar, a falar que o nosso relacionamento não tinha amor, que isso, aquilo, que ele se escorava em mim, que eu não tenho perspectiva de vida, que eu não vou passar em medicina por ser garota, que... Eles falaram isso ao vivo. Ao vivo. Meu Deus, que sem noção. Se eu for prestar concurso público, não vou me aprovar na hora de fazer aprovação pública, né? Porque a grande maioria das vezes tem aprovação do público, isso e aquilo. Se a gente terminar, a gente não vai ter mais ninguém, que a gente tem que se aturar, né? Que podcast era esse? Era um podcast de igreja? É, parecia. Ai, desculpa, agora o pessoal da igreja vai jogar pedra em mim. É que o que aconteceu, me chamaram pra um podcast. Aí, quando eu cheguei lá, era outro. O Instagram do próprio podcast, que era maior, me mandou mensagem, já tinha visto uns cortes, aquilo. Sabia como que era a abordagem deles, a metodologia e tal. E tinha gostado, só que quando eu cheguei lá, era outro. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Só que daí, na hora, eu fiquei com dó de falar, não. Entendi. Foi a merda que eu fiz. Foi uma das vezes que eu mais fui atacada, tipo, cara a cara, assim. Porque são poucas as pessoas que têm coragem e culhão de te atacar de frente a frente. A grande maioria das pessoas cria fake na internet e vai falar merda, né? Mas foi a única vez que, tipo, eu me senti realmente, caralho, o que eu tô fazendo aqui? É, e quando ele sentou, porque começou eu sozinha. Aí, quando ele sentou do lado, foi pior ainda. Começaram a... Porque, tipo, eu e eles queriam me bajular. Bajular? Me bajular. Tanto é que me pediram pra eu divulgar eles no Twitter, isso, aquilo. Que era um podcast pequeno. Mas, nossa, eu só não pedi pra tirar do YouTube pra não ficar uma situação chata, porque... E também eles acabaram se queimando sozinhos, né? É, porque, poxa, nossa, que... Foi bem chato. Eu saí de lá e eu fiquei, caralho, o que eu vim fazer aqui? Onde eu fui amarrar meu burro? E quando eu cheguei lá, eu falei... Que eles falaram que era outro, eu falei, mô, vamos embora, vamos embora. Ele, não, pô, já tá aqui, fica aqui, fica aqui, vamos trocar ideia, vamos beber. Ainda mais que tinha bebida, esse cara tava oferecendo cerveja pra ele. Mas, depois ele também se arrependeu, não foi? Custou caro essa bebida. E uns amigos nossos fizeram até figurinha, deu assim, pros caras no podcast. Nossa, foi muito surreal, assim, o ataque que a gente sofreu lá. Depois foi engraçado, mas na hora, caralho... É, depois que passa a gente ri, né, mas... Nossa, eu tava quase levantando, batendo na mesa e falando, ó, é o seguinte, quero mais não, vai tomar todo mundo no cu. Eu só não fiz isso porque tava em live. Esse pai estava até te provocando de propósito pra ver se tu... É, pra ver meu limite, assim, né? Nossa, eu não consigo. Mas ele, depois, tipo, durante o papo, eles falaram que essa era mais ou menos a brisa deles. Porque eles falaram que, tipo, já teve candidato a um convidado que chorou lá. Eu falei, caralho, gente, pelo amor de Deus. Nossa, eu tenho pavor. Eu não tenho coragem também, nem... Não é meu estilo conversar sobre nada que seja desconfortável pra pessoa. É, entendo. Pô, a pessoa tá doando o tempo dela pra estar aqui, eu vou ficar querendo gerar. Uma via outra vez de treta ou alguma coisa assim. É, e outra coisa que eu também não acho muito legal é a galera que fica perguntando muito de nomezinho em podcast pra gerar tretinha e gerar views, né? É. Porque esse negócio, a internet tá muito foda, assim, pra ele dar... É, treta com certeza gera views, né? A galera adora uma treta. É, mas qualquer coisinha vira uma coisa e a galera vira uma bola de neve e a galera sofre muito ataque. Eu sou uma pessoa que, tipo, eu tento evitar qualquer coisinha de diz que me diz, fofoquinha. A melhor coisa mesmo, nem tá por dentro da... É, eu acompanho muito a página de fofoca, mas eu não gosto de sair na fofoca. Obrigada, Mari. Obrigada. Até o próximo Prosa Guiados. Beijo.